Oi pessoal, tudo bem? Sim gente, a gente está aqui num cenário diferente, um cenário que vocês ainda não conhecem, mas daqui a pouquinho vocês vão ficar bem íntimas da gente, porque nós vamos, o que meu bem? Mudar de carro. Sim pessoal, nós vamos nos mudar. Sim, eu acho que é um vídeo que vocês me perguntavam muito aqui no canal, uma coisa que vocês me perguntavam bastante de carro, quando você vai mudar, caso você não se planejando para mudar, eu não gente, a gente não tinha a certeza de que a gente ia mudar, a gente tinha a primeira fé, a confiança em Deus, de que esse dia chegaria, mas a gente não imaginava que esse dia chegaria tão rápido e tão de repente na nossa vida, meu bem. Verdade. Foram 12 anos morando ali na nossa casinha, na verdade a gente está morando lá ainda, foram 12 anos morando ali, ali a gente construiu, ali a Karina nasceu, o Arthur nasceu, e ali a gente viveu bem, mais 12 anos, graças a Deus e pela glória de Deus, mas gente, chegou um tempo na vida da gente que a gente precisa voar, né? Sei que muita gente vai falar, cara, mas é a sua mãe, fiquem tranquilos, a gente não vai morar longe, rapidinho, eu chego lá, me ligar rapidinho, eu chego na casa dela, tudo tranquilo, a gente está tentando se acostumar com a ideia, mas já está tudo muito bem resolvido, meu pai também, assim, eles estão sentindo bastante, a gente também, mas na vida a gente precisa, às vezes, andar, né? Então chegou o momento da gente andar e a gente está muito feliz, não é? A gente está muito feliz com a nossa decisão e eu vou mostrar tudo pra vocês, sim, nesse vídeo já vai ter um tour da casa nova, assim, tipo, papo, já vão falar logo, já vão mostrar o tour. Eu estou falando um pouquinho baixinho pra vocês, gente, porque essa casa é uma casa de um condomínio, né? É um condomínio fechado, mas são casas, né? Eu tenho vizinho, eu tenho lá, todos os apartamentos, né? Então são casinhas germinadas dentro de um condomínio fechado, então agora a gente vai ter que se adaptar, né? Às vezes, falar um pouquinho mais baixo e tal, então é isso. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, gente, muito feliz também. As crianças não estão aqui. É verdade. Você tem que falar, assim, não vou falar que só eu falo, você tem que falar. É antigo, né, gente? As crianças não estão aqui porque eles já vieram ontem, então hoje a gente veio meio que pra medir e a Tônia estava fazendo esse tour pra vocês aí. E é isso. E antes que vocês me perguntem, não, ainda não compramos essa casa, né? Ela é uma casa que futuramente ela pode ser comprada, nós alugamos ela e estamos super bem, super em paz com a nossa decisão, né? E aí vocês vão falar, mas cara, por que você vai sair da casa da sua mãe? Você sempre falou que você não pagava aluguel lá e tal. Porque, gente, a gente precisa de espaço, né? O Caio já tem 14 anos, a Karina com 10, a Arturzinha já está querendo começar a andar. Aí é uma casa que nos comporta muito bem, né? Nos cabe muito bem, mas as crianças precisam de espaço, elas precisam ter espaço pra correr, espaço pra se desenvolver. E estava complicado ali. A gente estava aguentando, né? Vendo até Deus preparar, e Deus prepara essa casa maravilhosa, gente. Vocês vão ver aí no tour, que é uma casa que parece que ela foi feita pra gente, sabe? Alguns amigos que a gente contou e mostrou a foto, falou, nossa, parece que essa casa foi feita pra vocês. Então, bora pro tour? Bora. Ó, eu vou usar o meu câmera-me aqui pra fazer o tour. Ele não tem experiência, é o primeiro vídeo dele. Então, se o vídeo do tour não ficar bom, fique tranquila. Sabe por quê? Porque vai ter muito conteúdo, muito joado de ajudar pra vocês. Se eu fosse você, já se inscrever nesse canal. E já também ativar todas as notificações, porque vai ter muita coisa. A gente agora, a cada hora vai entrar em ação suspensa, né? Nós vamos ter uma tela em branco aí pra mudar. Vou transformar tudo. Eu vou, assim, trazer esses conteúdos pra vocês como uma dica, né? De como você decorar uma casa alugada, de como você decorar, de repente, uma casa aí que você não pode quebrar, você não quer quebrar, não tem condição de quebrar. Enfim, fique aqui com a gente. Vai ter muito conteúdo. Eu vou pedir que vocês tenham paciência, tá? Porque aqui a gente vai fazendo as coisas tudo com calma. A gente não tem dinheiro pra fazer tudo de uma vez. Comprar tudo de uma vez. Decorar tudo de uma vez. E é importante, né? Se você gosta desse conteúdo simples, um conteúdo real, né? Porque eu duvido que tenha muita gente aí do outro lado que consiga mudar e já reformar. E já não é a realidade do brasileiro hoje, né? E também não é a nossa. Então fique aqui com a gente, porque vai ter muito, muito conteúdo de decoração. Faça você mesmo muito vlog, muito vlog de faxina. Vlog de vida real. Então, se prepara que tá vindo uma nova fase aí no canal. Eu tô muito feliz e... Vem a gente. Bora com o Nourdes, tá? Pode entrar. Ai, como eu esperei esse dia, gente. Como eu quis muito gravar esse vídeo. Sejam bem-vindos à nossa casa. Olha como é bem grande, gente. A gente vai ter duas salas. Ó. Grande, grande, grande. Aqui vai ter espaço pra tudo. Imagina cada decora entrando em ação. Então, sejam bem-vindos ao nosso novo lar. E aí, gente. E aí, pessoal, vamos começar aqui do começo, né, que é aqui a nossa porta de entrada, nossa porta, gente, a porta da nossa casa. Logo quando você entra, tem esse hallzinho que já vem com papel de parede, gente, bem bonito, né? A gente vai manter aí o papelzinho de parede de tijolinho, mas futuramente, de repente, esse papel sai, porque eu não aguento mais tijolinho, né, gente? A gente usa tijolinho e oramos em casa, mas por enquanto a gente vai manter ele até o trocar. E logo aqui à direita tem um lavabo, ele é bem pequenininho, mas é bem pequenininho. E sabe por que eu gostei desse lavabo, gente? Ele está, tipo, todo em branco, prontinho, esperando. Entra você, meu bem, porque ele é bem pequeno, gente, ó. Ele tem a piazinha, né, que a gente vai trocar a torneira e tal. Não sei se eu vou trocar essa pia, talvez eu reaproveite ela, mas ele é bem simples, bem, bem, bem tranquilão, tá vendo, ó? Então, pequenininho, aí já tem o piso aqui que a gente não vai mexer em nada. Nessas coisas estruturais da casa a gente não vai mexer, tá? Só vai melhorar o que já tem mesmo. Então, saindo aqui... Então, aguardem transformações desse lavabo, com certeza. Então, saindo daqui, a gente já entra na sala, né, gente? É uma sala bem ampla, como vocês podem ver. Ela já tem piso vinílico, não, é de laminado. A casa inteira é de piso laminado e é piso frio só nos banheiros e na cozinha e tal, que também eu vou mostrar pra vocês. Então, essa sala grande aqui, que a gente ainda não decidiu se a gente vai fazer ou sala de atuar, sala de estar. Vai dilatar, porque a gente só está muito rápido, muito rápido, porque eles vão ficar boas. Então, aqui temos uma sala enorme, vocês veem que eu não consigo andar e andar e dançar na minha sala. E a gente não sabe ainda se a gente vai fazer aqui sala de estar ou sala de jantar. Não sei, porque aqui, deste lado, nós temos este outro espaço enorme que não dá pra dançar. Então, a gente está achando que vai fazer aqui sala de jantar, pela proximidade da cozinha. E também porque os pontos de antena e tal, fica tudo naquele lado. Pelo que eu vi nas casas do condomínio, as pessoas usam ali como sala de estar e aqui como de jantar. Eu queria fazer o contrário, né? Porque aí as pessoas iam pisar menos nos meus papéis. Mas eu não sei. Então, fica aqui com a gente que você vai ver o que a gente vai decidir. Então, aqui também já vem com o mesmo padrão de parede. Eu gostei, tem uma padrão de parede bem bom. É alto colante, tem um lugarzinho que dá pra ver que dá pra tirar ainda. Aí o antigo completário deixou esse suporte de TV, porque aqui era a sala dele de TV. Tinha um hack aqui e aí eu não sei. Não sei, né? Então, aqui, né? Vai ser, então provavelmente vai ser a sala de jantar. A gente já comprou um móvelzinho novo, bem bonitinho pra ela. Falaram, guarda, vamos lá pra vocês. E aqui tem outra janela, que daqui é pro quintal, mas aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, é uma casa bem arejada, tudo que eu queria na minha vida. E uma casa muito iluminada, gente. A gente ligou as luzes aqui pra dar uma ajudadinha, mas essa lâmpada que tá aqui, tipo, é a mesma coisa que nada. Então, e hoje nem tá sol, tá meio nublado. Então, é uma casa super iluminada. Ela já está pintada, tem alguns pontos que estão um pouquinho sujindo. Então, a gente não sabe se a gente vai repintar ou se a gente vai mudar a si mesmo e aí depois vai transformando, né? Então, vai ter muito vídeo de transformação na sala, transformação do quarto, transformação da cozinha. Então, vai ter muita transformação. Então, agora, bora pra cozinha. E bem-vindos à nossa nova cozinha, gente. Sim, agora nós temos uma cozinha maior que também dá paz pra dançar. Também não é assim, né, Brasil? Não é exagero. Mas uma das minhas orações, sempre que eu orava, gente, e eu escrevia pra Deus o como eu queria uma casa. Eu precisava de espaço pra guardar as minhas coisas. Vocês sabem que eu trabalho com mesa posta e faço coisas, conteúdos. E se você não sabe, né, porque você não me segue lá no Instagram, vou deixar ele aqui pra vocês. Minha encadinha aí no primeiro comentário. Então, eu tenho muita coisa de mesa posta, gente. Vocês falavam assim, cá, faz um tour pelo seu armário de mesa posta. E eu não conseguia fazer, gente. Por quê? Porque era muita coisa e não tinha uma organização. E agora, eu tenho aqui armários e armários e armários e muitos armários. Sim, gente, essa cozinha, ela já veio uma cozinha planejada, né? Então, eu tenho armário aqui em cima. Olha o quanto. Aqui, tem armário aqui, ó. Armário aqui, olha, gente, quanto armário. Olha isso aqui, Brasil. Olha, tá tudo muito sujo, né, gente? Tá bem sujo. Mas nada que um sabãozinho não resolva, né? E, ó, armário. Aqui, aqui, eu tenho o cantinho já pra colocar o micro-ondas. Aí, aqui tem mais armário. Mais armário. Aqui também, mais armário. Tá vendo? Aí, lá em cima, que a pessoa não alcança, porque a pessoa é anã. Aí, aqui, ó, mais armário. Muito sujo. E mais armário lá em cima. Aí, aqui embaixo também, bem produção. Ó, mais armário aqui embaixo. Aí, lá no fundo, também tem, assim, um pacote, um papelzinho de chocolate, que a esmoradora deixou pra mim. Aí, aqui, assim, as gavetas. Vocês podem ver que estão bem sujinhas, né, gente? Assim, tá precisando dar uma envelopada, tá? Pra deixar mais bonitinho. Mas isso, para todas essas coisas, existe a cadecora, né? E a buchinha com cife, que não deixa nada sujo, né? E aqui embaixo também, ó. Tem mais armarinho. Tão vendo aí? A produção tá mostrando certinho. Tá, né, produção? E, aqui, aqueles negocinhos de pôr-tempero. Tá meio feinho, mas a gente tira, acho que dá uma espreada também, não. Acho que eu vou até levar pra casa isso aqui e vou pintar ele de tintinho de spray. Vai ficar, acho que é lindo, Brasil. Aqui, a gente vai ter que dar uma reformadinha já pra mudar, por quê? O fogão que a antiga moradora tinha era de embutir. E a gente não vai trocar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o homem da pedra, hein? Esqueci o nome. E vai fechar aqui e vai engatar o nosso cooktop lá de casa mesmo. E aí, essa mangueira é a mangueira de gás que vai ter uma casinha de gás que fica lá perto das garagens. Ah, esqueci de falar de garagem, gente. As garagens desse condomênio subterrâneo, eles são duas vagas. Então, tipo, eu vou conseguir, com a graça de Deus, sair e voltar. Aí, espera, né, meu irmão? É difícil, né? Aí ele tá balançando na cabeça. É porque a garagem é bem estreita, vai dar tudo certo. E aí, lá embaixo, perto da garagem, tem uma casinha que fica o gás de todas as casas. É só você ver, não abrir, fechar, colocar o seu e pronto. E então, depois a gente vai mandar fazer um móvel novo aqui pra embutir o nosso forno, né? Tá mostrando a mão e a produção? Tá? Por isso que você tava mostrando a sua alívia. Não é mais trabalhado pra mim. E é isso, gente. Assim, eu tô muito feliz. Ah, eu sei, tem essa pedra também. Não sei se é magro, não sei se é granito. E vem de fora, fora, né? Vai dar pra colocar todas as minhas panelas, as minhas bujingangas, as minhas 58 mil facas penduradas. E eu ia falar, isso aí, eu tava pensando onde eu vou pendurar aquela, tipo, por aí, né? Aquele de faquinha. Não sei. Ele tá só assim. Pode falar. Sim. Eu não sei que pedra é essa, se você souber que pedra é essa, você me conta. Mas é muito bonita, ela tem uns brilhinhos. Mostra aqui, meu amor, de pertinho. Tô vendo, ó. Não sei que nome que é, mas não sei se é pedra, se é granito ou se é mármore. Mas a gente vai manter. Mas se a gente conseguir, a gente vai mandar envelopar os armários. Não sei. Fica aí que vocês vão saber. Tá? E é isso. Tomada. Tomada de metro, né? Aqui, provavelmente, vai ser a geladeira. E eu tô muito feliz, gente. Porque, assim, armário tem nessa cozinha pra guardar tudo. Tudo. Então, espaço tem. Vai ter vídeo de organização. Vai ter vídeo de tudo. E essa é a nossa cozinha. A gente já tem um piso branco. Nosso piso, meu amor. Estou descalça, porque sou dessas. Tá? E aqui só tem um negocinho aqui que eu não sei o que fizeram. Mas arranhou o piso. E aí eu vou ver se eu passo um rejuntezinho branco pra disfarçar, tá vendo? Mas é só isso. Tá sujinho, né? Deixa eu limpei aqui pra tirar. Deixar com a minha jeitinha. Mas tá sujo. Aí aqui nós temos o que? Um quintal. Porque a pessoa tem o que? Sim, gente. Vocês vão perguntar se os seus bichos vão carvão, gente. Os bichos vêm. Daí vem o Kuki e o Vitória. E os meus bichos são meus filhos, né? Então nós temos o quintal. Sim, gente. O quintalzinho. Que eu vou falar baixo. Porque eu tenho vergonha que a vizinha só não sabe ainda que eu gravo vídeos. E esse é o nosso quintal. Olha, gente. Que legal. Ele é bem grande também, ó. Dá pra rodar, dá pra dançar. Por enquanto ele tá vazio, né? Então aqui é a janela. Que vai lá pra sala, né? Que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó. Tem um janelão. Que ele é bem... Ele fica aberto, né? A gente fechou porque... Sei lá. A gente fechou porque é bem fundo, assim, pra casa do vizinho lá no fundo. Então bate bastante água, gente. Bastante vento e provavelmente entre bastante sol. A gente não sabe o que tá no lado. E aí tem esse quintal enorme. Esse espaço aqui, ó. Pra pôr varais. Porque a gente tá cansado. Se a gente vai pôr, se a gente vai manter o varal de chão. Aí aqui no cantinho, que tá imundo, tem a janela da cozinha, né? Na cozinha. E aí aqui vai a nossa máquina de lovar. Porque esses tempos eu comprou uma máquina de lovar nova. E ela chega essa semana. Quando vocês assistirem esse vídeo, ela já chegou provavelmente. E vamos colocar aqui, né? Porque lá eu usava a máquina com a minha mãe. Então a máquina vai ficar com ela. E a gente já comprou uma nova. E provavelmente a gente troca esse tanque. Coloca o menorzinho. Pra michola na máquina caber aqui. Porque ela é 16 quilos. Então é bem grandona. Então ficou aqui a área de serviço. Ali em cima tem um lugarzinho que a gente pode fazer meio que de depósitozinho, sabe? Guardar árvore de Natal. Essas coisas que a gente não usa muito. Só precisa de mais caras, né gente? Porque é loucas. E esse é o quintal. Provavelmente será o quintal que vai entrar e sair. E o gato e nós. Vou apagar a luz porque o nosso dono da eletropal. Então, vamos subir. Porque eu vou mostrar pra vocês uma parte muito importante dessa casa. Que é o quarto, né? Porque agora as crianças terão quartos só pra eles. Então, vem. Bom, agora nós vamos subir as escadas. Vocês vão subir comigo. Essa escada, gente, ela é um pouquinho perigosa. Mas nós vamos andar e colocar a corrimão, né? Porque tá vendo? Ela dá acesso ali, ó. A sala que vai ser a sala de jantar. Ela é aberta aqui. Mas nós já vamos resolver ela com o corrimão. O piso aqui, ele tem algumas falhas em alguns lugares. Mas não incomoda a gente, tá? Tranquilo. Porque eu gosto muito dessa questão de ser um piso vinílico, né? Vinílico não. Como tá o nome, irmão? Ai, esqueci. Vou por aí na tela. Porque dá esse aconchego, né? E aí subindo aqui, gente. O piso muda. O tom, tá vendo? E também a forma de colocar. Então subindo aqui, nós vamos o quê? Entrar para a direita, que é onde o quarto do Caio. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom pessoal, estamos subindo aqui as escadas. As escadas à direita, a gente já vai encontrar o quarto do que? Calma, gente. Sim. Há pedidos, né? Muita gente fala, o Caio precisa de um quarto só pra ele. Gente, eu não tinha como, né? Agora o Caio virá um quarto só dele. Esse quarto provavelmente era já de alguma criança, né? Ele veio com esse papel de parede aluzinho. E tem esse negócio aqui que eu não gostei, mas a gente não vai tirar agora também. A gente vai tirar depois. E aqui vai caber tudo. A gente vai caber cama pra ele, guardar no bem, mesa pra ele de estúdios, mesa de game. Ele vai ter um espaço só dele. Do jeito que ele sempre sonhou, mas infelizmente a gente não podia. E aqui desse lado tem uma janela com uma vista maravilhosa. Você não precisa mostrar a vista. Deixa que eu vejo a gente. Não, você mostra pra ele. A vista lá fora, você não precisa mostrar. Mas é isso, gente. Aqui é muito ventilado, muito gostoso. Essa janela, o Caio dá lá pra ele de serviço, né? O telhadinho transparente que tem lá. E eu tô muito feliz, gente. Saber que ele vai ter o cantinho dele, o quartinho dele, o espaço dele. E isso pra mim não tem preço. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Bora! Vem, gente. Aqui logo do lado do quarto do Caio, a gente vai comprar o nosso banheiro. Que é um banheiro relativamente grande. Eu gostei bastante do tamanho dele. Tá vendo? Dá pra se secar. De boa. Aqui dentro do box também é bem grande, né? Bem maior do que o nosso lá. Tem um espaço bem amplo. Já veio com box de vidro. O que é muito legal, porque a gente já acabou de trocar o box lá do nosso banheiro. E eu achei legal. Só precisa pôr no chuveiro, mas seja menos, né? Vasco, achei bem amplo. Em volta do quadro sanitário, né? Um espaço bem amplo. A pia, gente. Achei bem linda essa curva sobreposta. Vou, né? Mudar essa torneira, porque afinal de contas, né? A cada cor, a mora e vim. E já veio com essa pedra. Que eu também não sei se é bárbaro ou é o granito. Eu não sei a diferença. Mas achei bem bendona. Então, aqui nós vamos decorar, tal. Enfim, gente. Eu tô cheia de ideias na minha cabeça. Vocês sabem que assim, tem uma semana que eu me ludo. Gente, vocês estavam reclamando. Carro, você não tá aparecendo. Gente, eu não tava nem dormindo. Até a gente conseguir fechar tudo. Então, agora vocês me entendem, né? Então, esse banheiro aqui também mudará e ficar com a cara de categoria. Bora ver o quarto da Karina e do Arthur. Bom, pessoal, e saindo aí do banheiro. Nós temos aqui esse hallzinho, né? Que é com os quartos. Então, aqui a gente tem a escada. Sobe. Aqui, a direita, o quarto do Caio. Onde o Cleiton está é o banheiro. Pra cá, o quarto do Arthur e da Karina. E aí, tem essa parede aqui, né? Que eu não sei o que a gente vai fazer, mas é tipo um cantinho. Aí tem o interfone, que tem um na cozinha e um aqui. Então, daqui a gente pode conversar. Lá, como eu sou, na rua. E abrir um portão. Porque esse condomínio, ele não tem guarita, porteiro, né? Então, ficou assim, ózinho. E lá em cima ainda tem um sótãozinho. Que a gente não vai mexer. Deixa ele lá, quietinho. Porque eu não vou me enfiar nesse buraco. Não, porque eu nem caio. 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 Como que fala? Não sabe? Então, é isso aí. Entrando aqui, tá o quarto do Arthur e da Karina, gente. É um quarto... Ele é maior do que o do Caio, né? A gente já mediu tudo. Então, vai acabar certinho. A cama, a barcarina, o guarda-roupa, a conta e o bercinho do Arthur. Ainda vai soltar um espaço pra gente brincar aqui no meio. E é isso, gente. Também é viso laminado. Lembrei o nome. Tá bem sujinho, né? Mas é viso laminado. Em outro tom, né? Diferente da sala. Já tá pintadinho de branco, né? Então, a gente vai manter branquinho assim. E aí, depois a gente só vai decorando. Papai de parede, quadrinho, tudo certinho. E esse é o quarto da Karina e do Arthur. E eu tô muito feliz. Sim, nós vamos colocar rede de proteção, tá, gente? Fiquem calmas. O que eu acho muito legal nesse condomínio... Deixa eu mostrar aqui de partinho. É uma impressão pra mim. É que aqui, ó, todas as casas já tem uma floreirinha, tá vendo? Na janela pra gente colocar as nossas florzinhas preferidas, né? Então, já vem bó de planta, né? Mas ficou assim, né? Ficou muito feliz, porque agora a Karina também vai ter um ranchinho com o Arthur. Foi feito, assim, uma pesquisada em casa. Como que ia ficar? Se o Caio ficaria bem com o Arthur. Se a Karina teria o quarto sozinho. E ela pediu sempre, todo o sempre, ela pedia que ela queria dividir o quarto com ele. Ela falou, eu não quero dormir sozinha, eu prefiro que o Arthur dorma comigo. Então, a gente, né, tirou aquela questão de colocar dois meninos juntos e deixá-la sozinha. Porque ela quis dormir com ele. E ela tem um vento maravilhoso aqui, gente. Ai, que lindo. Olha, irmão. Tá sentindo? Tem que ser de ventilador, né? É melhor. Glória. A gente nos agradece. Glória a Deus. Glória a Deus. É pelo peito que Jesus mandou. É de graça. É verdade. É de graça. E é isso. Então, bora agora conhecer o cômodo mais importante dessa casa. O nosso quarto. E saindo aí do quarto da Cali. E do Arthur. Você vem o quê? De frente pro meu quarto, gente. Olha o tamanho desse quarto. Lógico, né, gente? Não tem cama. Não tem nada pra dar aí uma bola, sabe? Aqui no meio. Mas é um quarto grande. E sim, ele é um quarto que já tem um armário planejado. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Então, a princípio, quando a gente viu a foto do anúncio, a cama da pessoa ficava aqui na janela, né? Mas a gente mediu e vai dar pra pôr a cama de assim. Vai dar sobrar espaço aqui pra bem o armário. E dá pra colocar ali as mesinhas de apoio e os meus quadros, as minhas decoradas, vai dar tudo certinho. E aqui desse lado, vem aqui. Ainda vai caber o quê, gente? A minha penteadeira. Gente, minha penteadeira vai caber aqui nessa parede. E eu tô muito feliz, porque era uma das minhas maiores tristezas. Quando eu vi a foto, eles tiraram a foto do João, porque parecia que a cama estava bem estreitinha. E eu fiquei muito triste. Falei, nossa, acabei de ganhar a minha penteadeira. Eu não gostaria de doar ela no chão pra trás. Mas graças a Deus, ela vai caber aqui nessa parede. E ainda vai sobrar um espacinho aqui de circulação bem gostoso, bem tranquilo. E vem ver a guarda-roupa, gente. Esse guarda-roupa é lindo, ele é da mesma marca da nossa cozinha lá de casa, da Irmã Lina. Então, coisa boa. E olha eles nossos bolos, gente. Olha que legal, tá pra organizar super bem, né? Então, pra colocar as minhas caixas de organizadoras. Olha que esses daqueles legais, bem profundas. Tá bem, ó? Muito interessante, tá tudo certinho, ó. Bem interessante. Tá vendo? Aí aqui, ó. A gente ainda vai definir, né? Que vai ficar com o lado. Provavelmente o meu fio é puro, eu fico com o resto. Mas eu venho. Desqueta. Tá vendo, gente? Aqui tem lugar pra pôr vestida, tá vendo? Aqui também é caseiro. E aqui é calceiro, ó. Então dá pra pôr um pouquinho. Só aqui. Enfim, né? É calceiro. Aí aqui desse lado, ó. E mais, tá vendo? Olha que espaço legal, gente. Dá pra colocar sapatos ali embaixo. Ah, minha mãe, eu tô com o sapato ali embaixo. Tá vendo? É, gostei. Só tenho três, tá? Não, pra pôr os meus. 59 mil e 930 sapatos. Né? E outro cabideiro. Achei muito legal, gente. O que me deixou triste é porque, assim, vocês sabem que a gente acabou de comprar o nosso guarda-roupa, né? Ele tá novinho, ele provavelmente a gente vai vender, né? Pra poder, porque tem a cama das crianças e a gente não vai trazer, né? A beliche. Então, provavelmente a gente vai ter que investir aí em cama pra eles. Então, provavelmente o guarda-roupa a gente tem aqui vender porque ele tá novíssimo. Ele ainda tá com cheirinho de madeira, tá? E é isso. E o sofá, talvez, também, a gente tá com muito medo do sofá não passar na porta. Então, assim, de tudo da nossa casa, talvez, as únicas coisas que não entrem aqui sejam a guarda-roupa, né? Não, o guarda-roupa não, talvez não, porque não vai entrar mesmo. E o sofá, talvez, não entre. E, de resto, a gente vai... O quê? E a beliche. A beliche, é. A beliche a gente já doou pra uma pessoa que tá precisando. Mas, de resto, a gente vai trazer todos os nossos móveis, né? A gente já acabou também com um móvelzinho novo pra colocar lá na sala. Vocês vão gostar bastante na sala de jantar. E compramos a nossa máquina de normal, linda, eletroduz, maravilhosa. A gente tá inspirando. E é isso. Então, bora lá na sala, pra gente terminar esse vídeo. E é isso, pessoal. Esse foi o tour da nossa casa nova. Isso é muito alto, tem que ficar assim. Ela não vai ficar com o seguritão. Não, mas você vai ficar com o seguritão. E é isso. Nós estamos muito felizes, gente. Muito gratos a Deus por essa oportunidade do nosso novo lar. Vocês sempre serão muito bem-vindos. Se for com o amor, se for com a paz, entre e fique à vontade. Vamos mudar muitas coisas aqui. Mas, assim, na verdade, a gente não vai mudar a estrutura da casa. A gente só vai melhorar o que já tem. Quando eu orei, né? Quando eu falo quando eu orei, a gente sempre orava em conjunto, né? A gente escrevia, colocava dentro da Bíblia. Eu sempre pedi pra Deus exatamente o que eu tô vendo aqui hoje. Uma casa bem acabada. Uma casa bem estruturada. Bem localizada, né? A gente tá próximo dos nossos pais. Próximo da casa do pai dele. Próximo da casa dos meus pais. A gente tá próximo de condução, de metrô e tudo. Então, pra gente foi muito importante essa conquista. Essa grande conquista que está encerrando ainda 2020. 2020 foi um ano muito difícil, mas um ano que Deus cuidou de cada detalhe. De cada coisa. A gente foi abençoado, a gente foi guardado, foi livrado. E eu posso dizer com muita honra, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. A caminhada não é fácil. Eu sei que é um passo que a gente deu, assim, do tipo, uau, né? Vida nova, coisas novas, mais gastos novos. Mas a gente tá aí pra lutar, trabalhar e ser feliz. Vivendo hoje da melhor forma possível, né? Tentando deixar um legado pra nossa família aí de paz. Que eles tenham o cantinho deles, que eles sejam felizes. A gente não precisa de um palácio enorme. Não, gente, a gente só precisa de paz, ser feliz. E eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz aqui, né, meu bem? Com certeza. Já estamos muito felizes com a conquista. Em breve eu vou compartilhar com vocês mudança, embalando tudo. Eu tô uma loucura, gente. Minha vida tá uma loucura, mas uma loucura gostosa. A gente vai mudar aí faltando alguns diazinhos pro Natal. A gente vai passar o Natal na nossa casa. Eu sempre profetizei isso, que esse ano eu ainda passaria o Natal na minha casa. E olha o quanto a palavra tem poder, né? Eu tô muito, assim, feliz por Deus ter ouvido a minha oração. E ter contemplado o desejo do nosso coração de passar o Natal na nossa casinha, né? E sejam sempre bem-vindos. Fiquem aqui, se inscrevam. Ativem o sininho. Acompanhem o Instagram, porque eu vou aparecer lá mais do que nunca agora, né? E é isso, né, meu bem? Tem alguma coisa a dizer, meu amor? Assista o canal, hein? Assista o vídeo. É, gente. É que fica a gente, porque se vocês não gostam de Deu Coração, vocês não gostam de ver tudo, então eu vou gravar tudo. Se vocês não assistirem, eu paro de gravar, hein? Porque a vida tá uma loucura, hein? Então, assim, eu vou aproveitar aí e vou gravar tudo pra vocês que estão me abandonando, tá bom? Fiquem com Deus. Manda um beijo, meu amor. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON